Eu quero andar nas cochilhas Estamos hoje aqui no Deville, segundo encontro de mobilização sobre medidas preventivas de enfermidades, módulo fluenza aviária. Eu tenho a honra e o prazer de receber o deputado Elton Weber e também o presidente Nestor Feubert. Deputado, podemos dizer que a Asgave está sempre preocupada em informar, esclarecer, gerar conhecimento e principalmente resultados. Com certeza, a Asgave está promovendo um evento hoje onde nós podemos usar aquela frase, é melhor prevenir do que remediar. E a Asgave sempre um passo a frente com os seus associados, as empresas, os produtores, as entidades que participam, trabalhando a questão da sanidade avícola para que nós não tenhamos nenhum tropeço. Além dos outros tropeços econômicos, fiscais e tudo o que já existe, não tenhamos nenhum tropeço sanitário, nenhum problema sanitário em relação às nossas granjas, a atividade, seja de mercado interno e externo também. Por isso que a questão de sanidade é muito importante. E mais uma vez a Asgave e o setor dando um passo a frente, se prevenindo contra eventuais problemas que possam surgir no sentido da sanidade junto à avicultura. Presidente Nestor, usando aqui as palavras, aqui a frase do deputado Elton Weber, melhor prevenir do que remediar. Sem dúvida, eu acho que o melhor remédio é a prevenção. Então, eu acho que esse é o caminho, nós precisamos mobilizar as secretarias, os produtores, as entidades, os sindicatos rurais, todos que estão envolvidos na avicultura, toda essa cadeia aí, para que a gente não só fale sobre isso, só se previna. Porque remediar é muito mais caro e muito mais difícil. Então, a prevenção é o melhor investimento e esse é o caminho da mobilização para que todo mundo pede junto. Porque qualquer coisa é importante, qualquer prevenção, seja ela o mínimo que ela for, tem tamanha importância para evitar. Porque o status sanitário que o Brasil tem na questão da influência aviária, nós precisamos manter isso. É o nosso maior patrimônio na avicultura, a sanidade, não só na avicultura, nas outras carnes também, suínos, bovinos. Então, nós precisamos estar livres de qualquer enfermidade. E aí que nós estamos juntos aí, até a Assembleia, aqui com o deputado Elton, sempre o nosso parceiro. E é isso que é importante. Ele sabe de incansável. Ele sabe como é que é, vem lá do interior também, o Elton é um grande parceiro da avicultura, sabe como é que é, é filho da terra. E é isso que a gente se entende muito bem com o Elton, a entidade, estamos aí para a união de forças. E este é o caminho. Deputado, podemos dizer que o mundo está de olho no Rio Grande do Sul? Está de olho no Rio Grande do Sul, está de olho no setor agroindustrial e na agricultura. Com a avicultura, mais especificamente, nós somos a bola da vez. Nós dominamos já diversos mercados e o setor está se profissionalizando a toda hora, tanto para atender o mercado interno, e não é só exportação, também é aquilo que nós comemos, bem como também o mercado externo. Sim, nós estamos, assim, hoje um olhar específico de várias regiões do mundo que olham para a região sul do Brasil e o Rio Grande do Sul, aonde a avicultura se concentra e o maior percentual de produção e produtores estão, inclusive, no nosso estado e na região sul. Presidente, não é só o aspecto, a cadeia, mas a cadeia como um todo, porque também esse movimento de vocês aqui influi muito na economia, não só do Rio Grande do Sul, dos pequenos, dos grandes produtores, mas principalmente na cadeia produtiva do Brasil. Sem dúvida, é o agronegócio que é a grande locomotiva do Brasil, e eu sempre digo isso, que a vocação do nosso país é o agronegócio, em especial ainda o Rio Grande do Sul, né, então o agronegócio, ele alavanca o estado, o país e o todo. Então nós temos, como diz bem colocado o deputado Elton, que não é só preocupado com os mercados internacionais, até pelo contrário, nós, 70% da produção é vendido aqui, é consumido aqui dentro do país, né, então 30% é exportação, mas nós estamos preocupados, sim, com o todo da coisa, e aí, como eu disse antes, é a prevenção que é o caminho da solução. O tema que a Asgave trata hoje aqui, e eu vim de propósito para ajudar, é o mais sagrado possível para a proteína animal, para a avicultura. Em primeiro lugar, tem que dizer que a avicultura é importantíssima para a economia do estado, para o aspecto social, o emprego, para o pequeno produtor, para a pequena propriedade. E eu estou falando que ter gripe aviária é destruir todo esse patrimônio. Porque se der, a gente arruma, mas para arrumar, olha, os países, muito caro e demora, e você fica fora do jogo, e não há quem resista. Então, o Eduardo está fazendo uma coisa, a prevenção aqui é uma coisa sagrada. Por isso que ele está chamando os agentes que precisam estar conscientes de que isso é muito grave e muito sério. Eduardo, com essa sencela aqui do ex-ministro, tu, aqui, podemos dizer que é um evento, porque o mundo está de olho no Rio Grande do Sul. Com certeza, nós temos um estado que é um potencial produtor, tanto de carne, de frango, quanto ovos, né, e nossos esforços todos, somados com a BPA e com órgãos oficiais, como o Ministério da Agricultura, a Secretaria da Agricultura, né, seguem o mesmo objetivo de prevenir, de fortalecer a prevenção, porque, como o presidente falou, né, para corrigir o prejuízo é enorme, né, e nós vamos precisar de um esforço extra comum, digamos assim, para a retomada de mercados. Então, qual é a melhor maneira de evitar isso? É a prevenção, e nós já viemos para um segundo encontro dentro desse ano, né, de mobilização, né, tivemos um primeiro em fevereiro, que reunimos toda a cadeia produtiva, o presidente Turra participou também, junto com os demais órgãos oficiais, e agora nós estamos aqui mobilizando secretários, prefeitos, secretários municipais de agricultura, prefeitos, lideranças sindicais e sindicatos rurais, né, uma parceria com o FETAG e o FAMURS, justamente para expandir essa responsabilidade, nós precisamos compartilhar essa responsabilidade com todos os agentes ligados direto e indiretamente com o setor. Ministro, podemos dizer que é um evento que a Asgave está olhando não só para o presente, mas para o futuro também? Para o futuro. Nós fizemos a BPA em todos os estados do Brasil, nos lugares onde a agricultura é mais forte, principalmente, e fomos até, para te contar, fazer eventos nos países do Mercosul, nós mesmo, porque não adiantaria você estar livre do vírus aqui, e no Uruguai, no Paraguai, é exatamente, foi exatamente isso. A febre aftosa entrou pelo condomínio. E mostrar para quem quiser ver o lugar grave. A prevenção é fundamental. Essa é a linha de entendimento. A missão é mobilizar, sensibilizar, alertar o setor de produção. Risco zero não existe. E nós temos que ter ações preventivas, e principalmente aquelas relacionadas às questões relacionadas à bioseguridade, que são medidas que o produtor, o avicultor, tem que dominar, tem que aplicar, tem que executar. A parte sanitária é indispensável, não só porque o mundo está de olho no Rio Grande do Sul, mas como nós somos um paradigma para todo o Brasil, para a América Latina. Você veja o tema central aqui, a influência aviária. E o Brasil é o único país produtor que não teve nenhum caso. E isso remete à atenção do mundo, das razões, do trabalho que aqui é feito. E esse tipo de evento é um dos tantos que a avicultura brasileira realiza, no sentido de manter essa mobilização, manter o alerta, evoluir nas medidas a serem adotadas. Enfim, é importante que se tenha essa consciência e essa contribuição do setor de produção. É um evento fundamental para manter viva toda essa parte sanitária, a cadeia, porque movimenta uma cadeia econômica muito forte no estado do Rio Grande do Sul. Sem dúvida nenhuma. É o terceiro estado de maior produção no Brasil. O Brasil é o maior exportador de carne e de aves. E pelo número de pessoas que se envolvem na cadeia, pela renda, tanto de exportação quanto do mercado interno, nós não temos nem a dimensão exata do tamanho e da importância dessa atividade na economia e na parte social brasileira. A gente está aqui justamente para divulgar medidas preventivas que o Ministério vem solicitando, trabalhando em parceria com o setor, também por meio de instrução normativa, justamente para prevenir a entrada agora da influência viária, que é a nossa maior preocupação no momento. O conceito sanitário, além de ser fundamental, ele também ajuda a parte econômica também, porque faz com que o mundo respeite mais o produto gaúcho. Sim, na verdade, quando você trabalha as questões sanitárias, você diretamente está contribuindo para uma melhor qualidade do seu produto. Um produto mais saudável, mais seguro, tanto principalmente para os consumidores nacionais, que hoje o mercado interno é o nosso principal mercado consumidor, e também para os nossos parceiros comerciais, lembrando que o Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo, então a gente tem um compromisso, não só com o mercado interno, mas um compromisso com os nossos consumidores internacionais de prover sempre um alimento seguro para a população. Um produto que satisfaça as exigências internacionais. Sim, exigências internacionais e nacionais também. A gente tem que estar sempre focando em ter um produto seguro, seja qual for o consumidor que for consumi-lo. Gostaria que você falasse para os associados às GAVs e também para o público consumidor sobre a tua palestra de hoje. Olha, eu gostaria de dizer a todos que o Ministério está junto com o setor, está junto com a sociedade, discutindo, propondo melhorias no sistema produtivo, identificando quais são os gargalos, mas sempre com foco em manter o estado de saúde das aves, manter um sistema preventivo contra doenças, contra infecções, e assim garantir um produto saudável. Essa é a nossa missão, é o trabalho do Ministério da Agricultura hoje, levantar essa bandeira da biosseguridade e defendê-la, pois a gente acredita que é com a biosseguridade, com a prevenção, que a gente vai conseguir manter o nosso país livre de influência aviária. E com o crescimento populacional, automaticamente a proteína passa a ser ouro. Podemos dizer que quanto maior esse cuidado, maior o mercado internacional estará consumindo os nossos produtos. Sim, claro. A gente trabalha com esse conceito de que a proteína de origem animal, hoje no Brasil, ela é um patrimônio. Nós temos qualidade nos nossos produtos, temos produtos muito bons, que podem ser consumidos com segurança, e a gente tem que preservar e zelar por essa qualidade. E é o trabalho conjunto, tanto do setor produtivo, como dos órgãos de fiscalização, os órgãos governamentais, para que a gente possa garantir esse produto saudável. Doutor Bruno, podemos dizer que esse quadro aqui tem muito a ver com a sua palestra, não é isso? Sim. Eu gostaria que o senhor, por exemplo, falasse um pouco sobre esse quadro aqui. Bem, esse quadro foi editado pela BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, que representa também muito do que o Ministério vem trabalhando. Muitos conceitos de manter propriedades isoladas. Não deixar as pessoas estranhas e atragam. Sim, na verdade, é importante entender que uma unidade produtiva, ela não é uma unidade de visita. Ela é uma unidade de biosseguridade, onde você tem que manter e preservar a condição dos animais isolados. É um serimonial, né? Sim, os animais devem ser mantidos isolados, livres de qualquer risco sanitário, inclusive riscos que as pessoas podem trazer. O segundo item? O segundo item, a gente fala, então, de questões ligadas à desinfecção de veículos. É fundamental que veículos também sejam limpos e desinfetados, entendendo que os veículos são também uma fonte de introdução de doenças na propriedade. Em relação à prática de higiene? Em prática de higiene, a gente pode ligar todas as questões ligadas à higienização, limpeza, lavagens, desinfecções, de equipamentos, roupas, utensílios, que devem estar limpos antes de entrar em contato com as aves ou entrar em contato nas granjas. Isso chamou muita atenção sobre evitar o contato com outras espécies. É, isso é um ponto crítico. A gente tem que entender que outras espécies de aves podem carrear, aves silvestres podem carrear doenças, inclusive com a própria influência aviária. Então, nós temos que manter nossas aves isoladas e não ter contato com aves, com o estado sanitário desconhecido, aves silvestres. Então, o uso de telas, o uso de mecanismos que impeçam o contato de aves domésticas com as aves silvestres. Em relação à água? A água também, a água é uma fonte de infecção, a água deve ser tratada, transmite doença, a água é uma fonte de infecção. E a gente está preconizando agora com a revisão da normativa que a água tem que ser tratada com cloro ou outro mecanismo capaz de inativar agentes patogênicos. Em relação aos sinais, quem tipo de doença? É isso, isso é um trabalho diário. As granjas devem ter um acompanhamento constante de um serviço veterinário, da própria indústria ou do serviço veterinário oficial para que identifique doenças, identifique sinais clínicos que possam sugerir a ocorrência dessas doenças. A notificação imediata é o primeiro ponto no sistema de defesa para que a gente possa ser ágeis a ponto de conter, identificar e conter os problemas sanitários. Parabéns pela palestra, parabéns pelo grande destaque dessa tarde e muito obrigado pelas informações, pelo conhecimento e o resultado que isso pode trazer não só para o pequeno, médio e grande produtor, mas para o Brasil como um todo. Sim, eu gostaria de agradecer a organização do evento por essa oportunidade. de estarmos aqui explicando as medidas de biosseguridade, explicando a motivação do Ministério e ressaltar que tudo isso é em prol do setor, tudo isso é em prol que a gente possa manter o Brasil em posição de destaque no cenário internacional de produção de aves, de carne de aves. E mostrar para quem quiser ver o lugar para viver... O papel do Brasil na produção de frangos, de carne de frango e de produtos, ovos, etc. é um papel importantíssimo. O Brasil é o segundo maior produtor mundial, o primeiro maior exportador e é sem dúvida nenhuma a fonte dessa proteína animal para o mundo. Vai ser, já é e vai se consolidar no próximo ano como o grande fornecedor de proteína animal e de produtos agropecuários para o mundo. E para ter essa posição e continuar consolidado nessa posição, tem que fazer o dever de casa. Tem que investir em defesa agropecuária, tem que investir em sanidade animal, tem que investir em sanidade vegetal. E uma das partes desse investimento é levar, é fazer com que a informação chegue aos produtores, chegue aos empresários, a todos eles na cadeia produtiva, para que cada um faça a sua parte a gente possa seguir tendo uma tranquilidade, principalmente no caso dos frangos em relação à influência aviária, que nós não tenhamos esse problema aqui no Brasil, para que a gente não tenha problema de acesso ao mercado. Prevenir para não remediar? Sem a menor dúvida. Temos que fazer bem feito o trabalho de prevenção para não chorar depois pelo leite derramado. Nós trabalharmos bem forte agora, nós vamos seguir usufruindo o que esse status de livre de influência aviária nos traz, que é o acesso aos mercados mundiais. Asgave está de parabéns, porque está cumprindo com a sua missão, que é cuidar não só do produto, mas também da cadeia como um todo. Sem dúvida nenhuma. O ministério, o governo, precisa que as entidades sejam parceiras, que os produtores, entidades de produtores, entidades de empresários sejam parceiras nesse trabalho. O governo não consegue fazer sozinho. E asgave está de parabéns, porque está trazendo essa discussão aqui em Porto Alegre, está fazendo esse evento aqui, como tem feito vários eventos para tratar desse tema, para que se faça o que tu disse antes, para prevenir e não ter que remediar. Nova Brescia é um município de destaque na região do Vale do Taquari, bem como todo o Vale do Taquari em relação à produção primária, principalmente o que a gente está tratando hoje em relação à avicultura. E, na verdade, por muitos anos o município vem tendo investimento nessa área, mas também como tema de hoje é uma coisa que nos preocupa muito isso, porque o nosso município, mais que 90% da receita é do setor primário, e boa parte dessa receita é oriunda do frango. E isso que está sendo tratado aqui hoje por todas essas instituições, enfim, governo de Estado, federal, municípios, FAMURS, enfim, asgave e tantas outras, na verdade é uma questão muito importante, que se a gente quiser continuar nesse ramo, buscando mercado, que cada vez está se abrindo mais qualidade de produto, nós temos que nos dar as mãos e realmente nos preocuparmos muito em relação à sanidade, que é o controle das doenças, para que a gente possa dar continuidade à produção. Obrigado, prefeito. Eu que agradeço a oportunidade, espero que o que hoje foi tratado aqui possa ser levado como semente dos nossos municípios, e isso possa gerar bons frutos. Então, agradeço a vocês. Eu quero andar nas cochilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão, Ter os pés roseteados de cães, ficar mais trigueiro com o sol de verão. A TV SIFAC conversa agora com o sol de verão. A TV SIFAC conversa agora com o palestrante Alexandre Fux das Neves, que vai nos falar um pouco a respeito da duplicata virtual, da nota fiscal eletrônica e dos documentos eletrônicos. Alexandre. Bom dia. O tema de hoje é exatamente a modernidade. Nós estamos aí num sistema de crédito que ainda fica muito preso, atrelado às duplicatas físicas, e a duplicata é um documento de crédito que veio lá dos anos 60. É impossível nós competirmos em pleno 2017, com toda essa modernidade, as fintechs, a evolução tecnológica, ainda atrelada a esses modelos. E o objetivo de hoje é mostrar aos operadores a validade dos documentos eletrônicos, como eles são recepcionados hoje nos modelos legislativos, no novo Código de Processo Civil, como a duplicata eletrônica ou virtual é recepcionada pela jurisprudência, e em última análise, o que é uma certificação digital, que é uma dúvida ainda que paira entre as pessoas, até pelo paradoxo. Há bem pouco tempo atrás, nós acreditávamos somente em documento físico, papelizado, e a assinatura deveria ser de próprio punho. E hoje os tempos são modernos, e vamos colocar aqui algumas formas disruptivas de operação. E fintechs, startups que existem e dominaram o mercado, a OLX, Uber, Google, Netflix, e inclusive as próprias empresas de fomento, migrando para esse formato 100% virtual. E como tem sido essa migração do físico para o virtual? Olha, o empresário de factoring, ele normalmente tem uma faixa etária um pouco mais elevada. E com relação a isso, a gente pode observar, por exemplo, estatísticas. No Brasil, nós temos apenas 8% dos usuários da internet com idade superior a 55 anos de idade. Isso dificulta um pouco a credibilidade no sistema digital. Por outro lado, nós temos uma enormidade de jovens entrando no mercado, que são da geração já nascidos digitais. Ou seja, eles já estão no ambiente digital, eles manuseiam o ambiente digital com muito mais facilidade. Então, a necessidade é aproximar esses dois extremos, essa simetria ultra-moderno daquele ultra-conservador. Sempre lembrando que os modelos de crédito existentes sempre foram bastante conservadores. O tema de duplicadas digitais, notas eletrônicas, é um tema que está em voga, é uma tendência, não tem volta. Isso eu creio que vai ajudar bastante a esclarecer dúvidas que ainda tem, principalmente questões jurídicas em relação a essas notas, validades. Eu acho que essa palestra vai ser bem produtiva hoje para isso, não se tirar nossas dúvidas. E você tem alguma dúvida? Quais seriam elas? Principalmente dúvidas de validade, certificação, documentos eletrônicos, qual a validade jurídica, de cobrança, principalmente. Hoje não existe uma legislação que dê base, muita base para isso. Cada juiz pode interpretar de uma forma. A gente tem alguns respaldos legais, mas não são marcos, não são jurisprudências que a gente consiga. Então, eu acredito que hoje a gente pode tirar algumas dúvidas em relação a isso, o que pode ou não pode ser utilizado para ser validado. Eu gostaria que você nos falasse um pouquinho da Damaplan, como anda o processo da migração do físico para o virtual. Então, a Damaplan é uma empresa de consultoria para instituições financeiras, no geral, não só a factoring. Instituições financeiras, bancos, FIs, FDICs, como tem aqui. Enquanto a migração é um pouco complicada até, a gente está fazendo de tudo, caminhando para fazer uma migração completa, mas como a maioria das migrações aqui, principalmente com a ação de físico, é um pouco complicada. A minha principal dúvida é o conhecimento, não só nosso, do meio de factoring, mas do mercado em si. Por exemplo, os cartórios, os tabelionatos, eles não conhecem esse mercado de duplicata virtual. Por exemplo, a nossa factoring, ela não coloca via banco, ela coloca as duplicatas físicas em cartório, em protesto. Esses dias eu liguei para o cartório, eles simplesmente desconheciam as duplicatas eletrônicas. Eles não sabiam como é que funcionava. Eles não sabem o que é uma duplicata eletrônica. Eu quero saber se ele vai conseguir me sanar essa dúvida. Isso é uma das dúvidas que eu tenho. É um processo que demanda bastante em tempo, então, essa migração do físico para o eletrônico. Exatamente. Como é que funciona o sistema jurídico, já que tem um endosso em preto, que é uma coisa muito discutida em relação à lei, porque o endosso em preto, ele cabe muito no físico, ele cabe no físico, no eletrônico. Como é que isso vai funcionar? São as dúvidas que eu tenho. E dentro da Cristal, como vocês pretendem implantar isso, esse meio de migração do físico para o eletrônico? É, o nosso sistema hoje, ele já está sendo adaptado para que isso ocorra, mas, como eu te falei, a nossa dúvida basicamente é essa. Hoje, já que a gente trabalha com o processo físico, colocando diretamente no cartório, como é que isso vai acontecer? A minha base é essa. Quanto ao sistema, não é o problema. O sistema hoje existe uma facilidade. O problema é cartório, o problema é meio jurídico. Como é que isso vai funcionar? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri